Quantas vezes sem o peito arei Setenta vezes sete, setenta vezes sete São as vezes que devo perdoar Como eu te perdoei, tu deves perdoar Quantas vezes sem o peito arei Quantas vezes sem o peito arei Quantas vezes sem o peito arei Ensina-me, Senhor, meus inimigos perdoar Quantas vezes sem o peito arei Quantas vezes sem o peito arei Setenta vezes sete, setenta vezes sete São as vezes que devo perdoar Como eu te perdoei, tu deves perdoar Quantas vezes sem o peito arei 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 Obrigado.